É, mas não é fácil, não é fácil mesmo. A gente, cara, visto, sem visto, acho que não é nem questão de documento, acho que é questão de cultura, de background, assim, de família. É difícil, mano, é difícil chegar aqui, assim, quem quer vir, eu não desanimo ninguém, vem, mano, vem porque o Canadá, é justamente por isso que eu estou falando, o Canadá te faz crescer, esses perrengues, eu não falo porque, para trazer negativismo para ninguém, eu falo porque eu quero que as pessoas estejam conscientes que aqui é um lugar onde elas vão aprender, mano, vão realmente passar por essa vala, assim, que é estreita. Mas, cara, no final compensa, entendeu? Depois de tudo isso, você sabe que compensa, né? Você sabe que compensa. Não, cara, se a gente for falar em termos de cultura, aprendizado, prosperidade, cara, o Canadá hoje é bom em muitos aspectos, não é só o financeiro. E a galera olha só o financeiro, porque, às vezes, o financeiro está ruim, tá ligado? Lógico, quando você falou assim, não adianta vir para cá, que nem se você falou da grana, né? Cara, se a pessoa tiver uma boa condição no Brasil e vir para cá, essa condição dela é dividida por quatro. Exatamente. Então, para a pessoa vir para cá e não ter essa preocupação com o dinheiro, tem que ser muito rico. E não é pouco, não. Tá ligado? Se o cara tem um milhão, ele vem aqui com 250 mil reais. Dólar, desculpa, dólar. E o que ele faz com 250 mil dólares? Dá um payment numa casa, mal, mal. Pede dinheiro todo, né? Vai dar uma entrada numa casa. E se não trabalhar duro, não paga. Paga, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara fala, pô, tem um milhão na minha conta, pararam, vou lá para o Canadá. Mano, ele vai torrar aquilo ali tão rápido, se ele não tiver pulso firme? Porque não é sobre dinheiro, velho. É o que vocês estão falando. É ter um propósito, saber o que quer. É sobre propósito. É sobre propósito. O propósito que move a gente, cara. Se ele não tiver propósito, a gente não vai alocar nenhum, cara.